E aí E aí Você vai apagar? Não dá uma uma viada, não dá uma outra. Você vai apagar, você vai apagar. O que passa? Ouro? Oi, manguinha, tá mal com a perda ali? Não tô? Não tá vendo? Você vai me apagar, mas não custa. Não tá certo, não tá com a perda. Não tá com a perda, não tá com a perda. A perda, perda, na perda. Uma hora da mesa. Vem aqui. Tá colocando um pouco com a mesa ali. A perda. é uma frase em seguida mas eu quero amar vou te deixar pra mérsia é uma impressão para não ficar vai! … Mónta! Mónta para ir e se não pêvula ali é uma posição vai! vai! para você você quer ir embora? não é muito é muito olha vamos ver vamos onde vamos vamos dar isso vamos lá vamos ver não vamos lá vamos lá não ou seja o que husbands a dirigida olha Quatro! Silvio! Que negoza essa gente? Que negoza, meu amigo! Vou botar pra minha mesa! Eu não vou botar pra minha mesa aqui! Não, não, não deixa pro velho! Oi, Nibu, por que você não vai dar? Para lá, né? Amor, só o que você joga do sol, troca! Você traga o bem de fora! Não tem nenhum olho, eu vou tragar pra uma moça! Manda que sai de mim! Manda que sai de mim! Manda que sai de mim, moço! Manda que sai de mim, moço! Manda que sai de mim, moço!